Claudinei Oliveira vai orientando e trabalhando com o que tem. Vai também conhecendo o grupo. Algumas semelhanças dificultam. O próprio Claudinei, nesses últimos treinamentos, estava chamando o Davi de Juliana. O que o volante Juliano quer ter parecido com o Davi é a ascensão que o colega teve em 2013. Ele foi um grande exemplo para mim ano passado, porque ele não vinha jogando, sempre batalhou durante os dias ali e durante o início do segundo turno do Brasileirão ele começou a jogar e não saiu mais. Então, realmente, ele foi um exemplo para mim. Vai ser para a carreira inteira. As chances de ganhar uma oportunidade aumentam, já que até agora nenhum reforço foi apresentado. Nesta terça-feira, a diretoria chegou a confirmar a contratação de dois jogadores, mas um deles já está descartado, o lateral esquerdo fininho, porque depois da realização de exames, o clube constatou que o atleta levaria mais de 30 dias para ter condições de jogo. O que atrapalhou mais ainda? No domingo, não sei se vocês perceberam isso, no domingo o Mário teve uma lesão, grau 1 posterior, no posterior da coxa esquerda. Então, eu não poderia arriscar agora em contratar um jogador que eu também demoraria 30 dias, sendo que o meu outro jogador também necessita de 30 dias. Se o Mário estivesse aqui inteiro, tranquilo, a gente aguardaria. Só que foi o que eu conversei com o fininho, com o procurador dele, e disse a eles que nessa situação seria inviável. Já o zagueiro Vinícius, ex-esporte, ainda é esperado no Goiás. O Vinícius é um jogador que está bem adiantado, já temos acertado com ele. Tenho acertado também com o André, que é o diretor de futebol, superintendente de futebol do Santos. Temos acertado com o Zinho. Está faltando a liberação do treinador, do Osvaldo, que essa semana, ontem, me parece, teve uma contusão de um zagueiro, e ele deu uma segurada, mas a gente ainda tem a possibilidade do Vinícius aparecer essa semana aqui no Goiás ainda. Mas o nome que o torcedor queria mesmo é... Gostaria que o Walter tivesse permanecido, né? Para mim, já tinha duas temporadas que ele estava no Goiás, deu muito certo e acho que ele teria que permanecer. Não, não sonhamos com o Walter. O Walter é uma outra realidade, estamos pensando em outras possibilidades.